O caminhão atingiu diversas pessoas que estavam assistindo a queima de fogos em comemoração ao 14 de julho, dia da Bastilha, em Nice, na França. A colisão aconteceu em uma avenida a beira mar. O Ministério do Interior confirmou que o motorista foi morto. Segundo os policiais, o caminhão estava cheio de armas e granadas. O veículo estava em alta velocidade. Ele arrastou tudo pela frente a cerca de 2 quilômetros. O local é um ponto turístico no sul da França. Vários turistas estavam assistindo a queima de fogos. Durante o ataque, um grande grupo de pessoas começou a correr. E o clima era de pânico, já que ninguém sabia se era um acidente ou se o motorista atingiu as pessoas deliberadamente. Dezenas de pessoas morreram e várias ficaram feridas. Algumas testemunhas haviam afirmado que a polícia atirou contra o motorista para tentar impedir o atropelamento. Esta imagem mostra um caminhão branco cercado por policiais e com um vidro dianteiro atingido por diversos tiros. O presidente em exercício do Brasil, Michel Temer, divulgou um comunicado no qual diz É lamentável que no dia que eternizou a fraternidade como lema do povo francês, um atentado destruiu a vida de tantos cidadãos. O que é as mentes de caras são? O que é? Lá. Sefe. Lá. 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 Sefe.